Hoje a gente vai usar paper, vamos usar canetinha, vamos usar scissor e vamos usar glue. Então, ó, dois paper, peguem lá, por favor. Paper. Oi. Você viu que teve treinamento pro Abailton mesmo. Pode usar só o paper? Pode. Teacher. Eu acho que ia ficar legal se pintasse. Mas quem quiser usar pencil em vez de canetinha, that's ok. No problem. Então, ó. Teacher, pode ser peitor colorido? Não, pode ser peitor branco. Ó. Two papers. Alright. Dois papers. We are going to use it. Dois papers. We are going to use it. Peraí, Teacher, que eu vou pegar. Peraí, ó. Markers ou pencil. Canetinha ou lápis normal. It's not a problem. Scissor, tesoura. Scissor. And a glue. Ok? Então, ó. Scissor. Onde você vai fazer isso? Vai, Sophie. Mas eu tô falando porque na hora da atividade eu não quero ninguém falando. Teacher, mas você não avisou. Posso falar uma coisa? Alright. Oi. Ó, essa cola que você acabou de mostrar. Esse tipo de cola é ruim. Aham. Aham. Mas esse tipo de cola é ruim. Ah, mas pode ser esse. Não tem problema. Pode ser esse. Igual que tem esse, ó. Pode ser. Não tem problema. Qualquer cola. Oi. Pode fazer com lápis assim. Você vai mandar a gente desenhar duas coisas. Que eu já vi que tem dois paper. Aí você pode desenhar a lápis. Vem aqui, vem aqui. Pode ser essa. Pode. Pode. Não tem problema. Qualquer cola que eles querem. Pode sim. Pode ser. Pode sim. Pode sim. Pode sim. Pode sim. Pode sim. Obrigado. Então, eu não tenho a outra cola, mas pode usar. Teacher só tem essa. Pode sim. E depois a gente já vai fazer essa activity. Tudo bem? Fala, Mariana. Fala, Mari. Peraí. Pode falar. Pode falar, Mari. Pode usar qualquer canetinha. Qualquer uma, Mari. Não importa. Pode ser lápis, galera. Não é um problema. Tá bom? Markers. É só se vocês quiserem usar markers. Ok? Fala, Enzo. Enzo. Ô, teacher. Lembra que a gente não vai fazer uma atividade. A gente vai fazer algum veículo. Yes. E eu acho que vocês vão adorar. All right? Mas eu já tenho um car. Tudo bem. Não é um car. Então, vamos começar com How are you today? Bem rapidinho. Let's get started. Minha helper Julia Robert está aí com você, Mari? Julia Robert? It's with you? Não, né? Não? Ah, that's okay. All right. Fala, Mari. Calma, Arthur. Calma, Arthur. Calma, Sophie. Não está mais ficando com a Júlia. Ah, não está mais com a Ju. Tudo bem. All right. Então, você está... Não sei se ela está... All right. Tudo bem. Fala, Sophie. Eu comi uma barra, não sei. Uma barra de... Não. É no seu nome. All right. Tá bom, Sophie. Eu comi... Eu comi que dava energia. Aham. Ok. Good. Fala, Arthur. Esses são os materiais que pode usar. Scissor, só para quem quiser. Não. Scissor vai ter que usar, porque a gente vai recortar. Tá bom? Tá. E a Lume também. Tá bom? Tá. E aí, você vai ter que pintar, porque vai ter que pintar, né? O que a teacher pedir. Tudo bem? Eu vou pintar de canetinha. É, aí você escolhe se você quer de canetinha ou de lápis. It doesn't matter for me. Tá bom? Good. Então tá. Vamos lá, então, guys. How are you today, Rafa? How are you today, Rafa? Rapidinho hoje, hein? Excited. 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 É isso aí, Rafa. Rafa tá excited mesmo. Ah, hoje eu não falei qual não podia, né? Hoje pode todos. Hoje a teacher tá happy. Hoje pode todos. It's free for everybody. Pode todos hoje. And how are you today? Peraí, Sophie. Já falo com você. How are you today, Raul? How are you, Raul? Excited, excited. Tô muito anima pra fazer isso. E que não vai? Travou o meu computer. Não! Por que travou o meu computer? Oh, my God. Pítio, vocês querem colar o pontinho. É, mas já não tá indo, ó. Tô tentando aqui, mas não vai. Não tá mais desenhando nada, guys. That's terrible. Oh, my God. Quase que eu mostro o que a gente ia fazer. All right. Vamos lá. Eu vou fazer sem... Fica, já acabou a tinta. É, deve ser. Vou fazer sem a lousa, então. How are you today? O Arthur e a Sophie já falam com vocês, tá? Wait. How are you today? Valentina. Valentina. How are you, Valen? Super, mega, excited. Woo-hoo! Excited. Very good. Muito bem. Sabe por quê? Why, why, why? Porque eu e a minha mãe. A minha mãe vai comprar um negócio pra mim. That's good. That's nice. Very nice. Beautiful. Fala, Enzo. Fala, Enzo. How are you today, Enzo? The teacher. Excited. Excited. Because. Eu sei o que a gente ia fazer. Ai, não. Você viu? Oh, não. I can't believe that. Não, não, não. Era pra ser uma surprise. Fala, Arthur. How are you today? Eu também vi. Ah, não. Não, não, não. It will be a surprise. Eu não preciso nem falar pro povo o que que é. Porque todo mundo já viu. Não, não, não. Que saco. Ah, era pra ser uma surprise, guys. Uma surprise. É, mas não deu. Ô, teacher, não dá pra você mudar, não? Não. That's it. How are you? O último How are you today de hoje. Já foi. Já foi? A última pode ser o Lucas. Lucas, how are you today? Sleep. Sleep. Ai, Lucas, neto. Toma um coffee. Toma coffee. Toma uma Coca-Cola. E aí você vai ficar... Teacher. Hã? Você não gosta? Mudei os dois. Ah, então toma... O que você pode tomar? É, não sei. Só sei coffee. Coffee deixa acordado. Agora eu não sei mais. Fala, Arthur. Tem algum remédio pra ficar acordado? Viu? Toma água. Boa. Água deixa acordado. Na hora. Na hora. E joga no rosto. Vocês viram. É a minha pizza de hoje, mas quebrou, né? That's it. Mariana queria falar, né, Mari? I'm sorry. Fala aí, Mari. Como vocês já viram, né? Vocês já viram o que aconteceu. Olha o que vamos fazer. Tcharam! We are going to do a rocket. Vamos fazer um foguete. That's it. All right? Deixa eu ver se voltou aqui. Voltou? Minha lousa. Deixa eu ver se voltou. Sim. Voltou. That's it. Guys, vamos pra gente fazer o nosso Viacol. O nosso rocket. Nós vamos usar formas geométricas. All right? Nós vamos usar formas. A primeira forma que a gente vai fazer. The first one. Vocês vão pegar um pencil. Red. Um red pencil. Ok? Um red. Olha só. E a gente vai fazer um rectangle. O que é um rectangle? What is a rectangle? What is it? E aí, Arthur? What is a rectangle? O teacher. Agora que você falou do pencil red, pode usar também canetinha? Yes. Yes. Whatever you want. Ok? The color. Pencil red. Pencil red e canetinha red. Pode usar agora. Yes. E o que que é isso? Yes. Rectangle. What is a rectangle? É um retângulo. That's it. Muito bem. Mas a gente vai ter que fazer, guys, um big rectangle. Então, vamos fazer um rectangle big, ó. Peguem a folha de vocês e a gente vai desenhar um big rectangle. Rectangle. Ok? Pode pintar ele, ó. You can color the rectangle as well. It's a big rectangle. Good? Então, pode ser com a folha deitada. Like this. Ou like this. A gente vai cortar. Então, it doesn't matter. Tudo bem? We are going to cut. Então, não importa do jeito que vocês vão fazer o rectangle. Alright? Não precisa usar régua. Pode ficar tortinho. It doesn't matter. Também. It's not important to use a ruler. Tá? Oi. Teacher, o que que é red rectangle mesmo? Red rectangle. Red rectangle. Tá aqui na tela. Só olhar. É um red rectangle. Tá meio tortinho. O teacher. But it's not a problem, ó. Aqui faz conta que tá pintado, tá bom? Tá bom. O teacher, ó. Ah, não. Sim. Eu acho que tá muito big, na verdade. Mas tudo bem. Tá ótimo. O seu foguete vai ser gigantesco. O seu rocket. Acho que ele vai ter tanto peso que nem vai conseguir pisar. Mas eu acho que não precisa ser tão, tão, tão grande. Mas eu acho que dá pra fazer o triângulo aqui em cima. Acho que dá. Tá bom? Um rectangle. Já pensou isso? Ó. O retângulo aqui, ó. Fazer isso aqui e o triângulo cotoco aqui, ó. Yes, 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 yes. Um rectangle, all right? Então, todo mundo, ó. O meu rectangle... Vai ficar meio estranho. Eu fiz mais ou menos assim, ó. O meu paper tá aqui. Eu fiz aqui, ó. Um rectangle. Fala, Valen. Ok? O meu ficou bem small, ó. Pede do seu, Arthur. That's it. Pede. Oi, Valen. Eu posso pintar de vermelho? Yes, everybody. Color with red. Todo mundo. Tá bom? Fizemos o rectangle. Agora a gente vai fazer, guys? Não? Não fizemos o rectangle. Tudo bem. Então, color the rectangle. Do it the rectangle. Isso aí, Rafa. Beautiful. Very good, Rafael. Cara de pastel. That's it. Muito bem. Good, good, good. Agora, isso aí, Valen. Perfecto. Muito bem. A gente vai fazer triangles. Alright? Triangles. O que são triangles? What is a triangle? What is it? O que é, Valen? O que são triangles? What is a triangle? É que... Eu não sei. Eu só ia te fazer uma pergunta, mas eu já esqueci. Um triangle, guys. It's this one, ó. E a gente vai usar o blue. Então, vamos fazer um triangle blue. Like this, ó. Um triangle blue. Alright? Então, vamos lá. Fazendo um triangle blue. E podemos pintar ele de blue também, ó. You can color here blue. Faz de conta que tá pintadinho, tá? Good. Ia ser bom se a teacher tivesse aquela... Esse daqui, ó. Desse pra pintar, mas não dá, ó. We can. Agora é o quê? Um triangle blue. Pode ser big, pode ser small, do tamanho que vocês quiserem. Alright? Fala, Valentina. Pode fazer separado ou... Separado, guys. Ó, o meu tá separado. Alright? Cada forma em um lugar. Fala, Arthur. O triângulo pode fazer já aqui, ó. Cadê? Calma. Não, a gente vai recortar. Em cima? Ah, entendi. Por isso que vai usar blue. Isso, a gente vai recortar, ó. A teacher colocou separado. Pode pintar? Pode, of course. O soco. A gente vai fazer do lado, pintar, depois a gente vai recortar e botar em cima. Isso, that's it, ó. Fiz mais ou menos assim, ó. Triangle. Nossa, o seu tá beautiful. A gente vai... A gente vai desenhar do lado ou embaixo. O desenho vai recortar e depois eu vou colar em cima. Sim. Alright? Fantástico. Vamos lá, guys. Fizemos o triangle blue. Agora a gente vai fazer two triangles green. Então vamos aumentar os triangles, alright? Two triangles green. Fazer big? Pode ser big, pode ser small. It doesn't matter. A gente fez um blue, agora a gente vai fazer two greens. Tem que ser green, too. Isso, pode ser um green escuro, pode ser um green claro. You can choose, tudo bem? It doesn't matter for me. Eu não sei o que a gente vai fazer ainda, né? Eu sei o que que é, mas eu não sei como montar. Ah, essa vocês vão descobrir. Porque cada um vai montar o seu, né? Uhum. Vamos lá. Alright? Fizemos two triangles green. Yes. Tudo bem. Vai, Sophie. Vai rapidinho, Sophie. Isso aí, Arthur. Fez bastante big. O Arthur vai ser muito big mesmo. Yes. Fala, Arthur. Eu só quero ver. Bastante. Um foguete é big. É verdade. Então, vamos fazer ele big. E dá pra saber bastante, gente. Yes, yes. É. E a janelinha não vai ter... O teacher não vai ter... Claro que vamos fazer. Não dá pra fazer, né? Já pintou aqui tudo. Não, olha só. Agora que a gente já fez os triangles, fizemos já o rectangle, a gente vai fazer three circles. Three black circles. O que que são circles mesmo? Círculos. That's it, ó. Three black circles. Então, vai ficar one... Teacher, pode usar? Pode escrever? Pode. Three. Então, three black circles. Ó, pintei aqui. Three black circles. Deixa eu fazer o meu black circle também. Valentina. Valentina, estão te chamando aí. Valentina. Is your sister? Yes, né? Então, three black circles. Isso aí, Rafa. Three black circles. Eu vou fazer circles pequenos. Quem quiser fazer circle big, it's not a problem, I think. Eu fiz pequenininho. Pequenininho não, né? Mas... A little small, a little big. Tá bom? Ó, fiz assim, ó. Ficou assim, ó. Three black circles. Good? Three black circles. Tá bom. Vamos lá, Sossô. Acelera. Ok, Mari? Everything alright? Good. Mariana. Cara de banana. Alright. Enzo, everything okay? Julia Robert. Julia Robert. O Duarte vai ter que ser um pouquinho só grande. Um pouquinho. That's it. Ok, Raul? Everything okay? Agora, guys, pra complicar a vida de vocês, a gente vai ter que fazer, pra complicar, hein? Six six small triangles. Six small, ó. Pequenininhos agora. Six small triangles. Pra que será que vai ser esses triangles? Eita! Surprise! Six small triangles. Vai ser difícil pra cortar esses triangles, né? Mas tudo bem. É um exercício pra vocês, já. É fazer three, six triangles yellow? Yellow. Isso aí. Six triangles yellow. Ó o meu, como é que tá ficando. Ó. Tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ver se vai dar certo esse trabalho. Vai dar, vai dar. Pra todo mundo. Não tô dizendo só pra mim, não. Pra todo mundo. É. Desligou. Pra mim pode ser outra color, porque eu não tenho yellow. Pode ser meio beige, pode ser. Mas tem que ser um que pareça yellow. Teacher, é... Como é? Ou então dourado, Mari. Você pode escolher a color que... Fala, Helô! É nada, não? Não? Por que você levantou a mão, Helô? Vou fazer six small triangles. Nossa, o meu yellow, ele tá tão estranho. Eu nem consigo ver ele direito. Six small triangles. Quem terminou de fazer tudinho, pode recortar já. Então, vamos cutting now. Alright? Eu vou só arrumar aqui os meus small triangles para a gente já fazer o nosso rocket. Nosso rocket! Na verdade, ficou faltando uma coisa. Antes da gente recortar. Que é o foguinho do rocket, né? O fogo do rocket. E o fogo do rocket, a gente pode fazer um diamond. Vocês sabem como que é o diamond? Um diamante. Uma forma de diamante. That's it. Aqui, guys. Vamos fazer de orange, né? We can do it here, ó. Um diamond. Que é como se fosse uma pipa, uma kite. Ó. Um diamond. Para fazer o fogo do rocket. Alright? Então, com orange, vocês façam aqui, ó. Um diamond. Que é como se fosse uma pipa. Ok? It's like a kite. Fala, Arthur! It's like a kite. Eu vou pôr ele aqui embaixo. Eu achei que era assim, ó. Ó. Pode fazer ele maiorzinho, tá? Eu vou fazer ele pequenininho. Eu achei que era assim, ó. Um diamond é tipo uma kite. It's like a kite. É que eu achei que era assim. Um diamond. Fala, Rafa. Quando é foto do foguete de novo? A foto do foguete? Aqui, ó. Tcharam! Mas eu não posso mostrar muito. Não. Vai ser surprise. Não vou querer fazer igualzinho. E a intenção não é fazer igual, igual, igual. Fala, Sophie. A gente tem que recortar esse vermelho também. Qual? Esse daqui? O diamond? Não. O vermelho mesmo. Esse daqui? O rectangle? Precisa. Eu vou cortar tudo. Tudo, tá bom? Vamos recortar tudo agora. Quem já terminou de fazer tudo, let's cut. Vamos cortar já. Deixa eu recortar aqui, ó. Tem que cortar todos e depois colar. E isso. A gente vai colar junto, tá, Sophie? Então, vamos cortar o rectangle. Cut the rectangle. Cut the triangles. Ó, o meu rectangle, red. O meu triangle, blue. Deixa eu cortar o meu triangle. Triangle blue. O meu triangle, green. Triangle green. O triangle, yellow, que vai ser difícil de cortar, né? Que ele é pequenininho. Mas, guys, não precisa ficar perfeitinho, tá? It's not to be perfect. It's not. This is not the intention. Alright? It's just to... Quer falar, Rafa? Então, a intenção não vai ficar certinho, tá bom? It's not the problem if you put a little... Um pouquinho corto, ou something different. Fala, Valentina. The intention is not this. A gente, eu só não entendi muito se é pra fazer aquele, né, de diamante. O diamond é, ó, é assim, ó. Você vai fazer como se fosse uma pipa, vale? Um triangle pra cima e um pra baixo. Yes, you can do it. Yes. Orange. Tá bom? Então, a gente vai cortando, guys. Go cutting. Quem terminar, levanta a mãozinha aí pra o teacher saber. E aí, tá acabando. Finish. Calma, Izo. Calma, Izo. É desse formato, assim, ó. Deixa eu ver. É, quase isso. Esse daí é o foguinho que você fez, Orange? Sim. Can be. Mas eu vou pintar. Tá bom. Alright. Então, ó, a gente vai recortando. Eu tô recortando meus circles agora. Não precisa ficar perfeito, ok, guys? This is not the intention. Just go cutting. Ó, os small triangles também. Não precisa ficar perfeitinho. Mas cuidado na hora de vocês cortarem pra não ir perdendo, tá? Go cutting that. Nossa, gente, vocês acreditam que a nossa aula já tá acabando? You believe that? Everybody finish? Todo mundo acabou? Acabou? Finish, guys? We have just 10 minutes. Meu Deus, o nosso tempo tá acabando. We are finished. Pronto. Agora, guys. Vamos lá. Agora a gente vai montar o nosso rocket, alright? Vamos montar o nosso rocket. Podemos montar? Senão, a gente não consegue terminar ele hoje. We didn't finish. Para a gente montar, eu vou apagar aqui. I will erase it. Alright. A primeira coisa que a gente vai fazer, ó, a gente vai colocar o triangle, o rectangle, I'm sorry, o red rectangle. Vamos começar com o red rectangle. Então, aqui, ó, a gente vai colar. Tudo bem, guys? Já peguem a cola de vocês. E a primeira que a gente vai colar é o red rectangle. Vocês podem fazer com o paper em pé, ou vertical, ou horizontal. Vocês escolhem, tá bom? Ou vertical, ou horizontal. O primeiro que a gente vai colar é o rectangle. Teacher, eu não terminei de cortar tudo. Então, vai rapidinho. Faster. Tá bom. Mas pode ir fazendo. Tá bom. Então, aqui, guys, ó, eu vou colando já o meu rectangle. First one. Fala, Sophie. Tá bom? Então, coloquem aí. Fala, Sofia. Pra que ser esse amarelinho? Teacher. Ah, vou explicar já. Calma. Ô, teacher. Oi. A gente vai colar no outro paper? No outro paper, exactly. A gente vai montar para o nosso rocket. Tudo bem? Aí, guys, coloquei, ó. Coloquei aqui, ó, o meu rectangle. Tá bom? Depois, do lado, a gente vai pôr agora os triangles, green. Triangles, green. Olha só. Vai ficar aqui, ó. Um triangle aqui. E o outro triangle aqui, ó. Olha, já tá ficando com forma de rocket, hein? It's almost. Good, good. Um triangle para um lado e o outro triangle para o outro lado. Essa aula passa tão rápido que a gente nem consegue fazer um negócio desse. Pois é. Né? Tô aqui, tô aqui correndo. Mas dá tempo de eu te acompanhar. All right. Todo mundo chegou aqui, ó. Ó. O meu ficou assim, tá bom? Ó. Ainda tô cortando. Vamos lá, Arthur. Você consegue, Arthur? Vamos lá. Vai, 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 vai. Agora, guys, olha só. A gente vai colocar o triangle blue em cima. We are going to put your triangle blue aqui, ó. All right? Um triangle blue. Eu já adivinhei, já. Você já sabia, né? Um triangle blue aqui. O meu ficou estranho, mas é mais ou menos assim, tá? That's it. Ficou meio estranho, mas... Ninguém é perfeito. Não. Essa não é a intenção, né? Se você tá no computador, é difícil. É. Então, eu coloquei meu triangle blue aqui em cima, ó. Já tá como ficando com cara de rocket. Olha só. Mais ou menos. Os circles. Os black circles. A gente vai pôr aqui... É isso que eu tô falando. É as janelinhas do meu rocket, ó. One, two, three. Uh! One, two, three. Então, eu vou colocar os meus circles aqui dentro do red rectangle. Do meu red rectangle. Aqui. Já vou... Já vou... Já vou começar colando pra ir um pouco mais rápido. Isso aí. É. Do meu red rectangle. Já tá ficando com cara de rocket. Olha aqui. Já vou colar. Ok. Isso aí. Valém. Agora, o diamond que a gente fez. A gente vai pôr ele aqui embaixo, ó. O diamond. Que é o... O orange diamond que a gente fez. Que é o foguinho, né? O diamond. Ai, coloquei black. Aqui é orange. Aqui, ó. Guys. Diamond. É o fogo. E agora, que é a parte mais legal, eu acho. Que são as estrelas. Vamos aí. As stars. Lembra que a gente cortou six e small? Lembrei. Lembra? Olha só. Ó, teacher. Como que a gente vai fazer as estrelas? Já tô indo colando, já. Alright. Isso aí. Good. As stars, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai colar um square pra cima, um triangle pra cima. Olha aqui. Um triangle pra cima, um triangle pra baixo. Olha como vai ficar. Vai virar uma star. Ok? Um triangle pra cima, up, e o one triangle for down. Um triangle pra cima e um triangle pra baixo. Essas são as nossas estrelas. Nenhuma das minhas vai virar uma star. Teacher. Nenhuma vai virar assim, ó. Um triangle pra cima. Tá só o jeito que eu fiz, olha. E um triangle pra baixo. Vamos ver se vai dar certo, sobe. Mas olha o jeito que eu fiz, teacher. É. É, é, tá certinho. Teacher. Olha aqui, ó. O meu virou mais far, sobe, ó. Cadê? Dá pra ver? Aqui, ó. Fica aqui, fez isso daí. O teacher. Teacher, ela não tá ficando o meu. Ah! Good! Yes! Então, ó. O outro, ó. Um triangle pra cima, um triangle pra baixo. Essa é a nossa star. Por isso que a gente fez six. Isso aí, Arthur! Continuos. Go ahead. Depois, guys, a gente pode fazer mais stars, é claro, né? This is possible. You can do it more stars. Então, aqui, um triangle pra cima e o outro pra baixo. E mais um, que a gente fez six, né? Mais um pra cima e mais um pra baixo. One for up and one for down. One for up e one for down. Olha só. E terminamos o nosso rocket! Olha, ficou legal, meu, viu? Gostei. It's a nice one. E aí, guys, é claro que a gente pode depois fazer planets, quem quiser, no paper, né? Vou fazer alguns planets aqui, ó. Pra ficar legal. Vou pintar aqui de blue, de... Vou pintar aqui de black. Que eu acho que vai ficar bacana, ó. Vou fazer assim, ó. Ah! That's good! E aí... Fala, Sophie. Fala, Fala, one minute. One minute, Sophie. That's it, guys. Mas a gente conseguiu, pelo menos conseguimos fazer o rocket. Peter, agora seu foguete tá sem janela. Vou fazer ele aqui, ó. That's it. Muito bem. E aí, guys, a gente pode ir fazendo aqui, ó. Os planets, yeah. Ficou legal, né? Estão fazendo aqui, ó. Várias stars. Vou fazer uns pontos aqui, ó. Faz de conta que são estrelas, stars. Fala, Arthur. Posso terminar em casa? Of course. Amanhã a gente mostra. Eu vou terminar o meu também, aí eu mostro amanhã pra vocês. Peter, meu, eu já fiz. That's it, all right. Okay? Bye, bye. Também manda a foto. Que aí eu vejo como ficou e eu copio. That's it. O foguete. Okay, good. Gostaram do nosso rocket? Tira a foto do foguete, tira. Ah, não vai. Eu, eu tiro, ah, não sei como tirar, Arthur. Como que eu tiro a foto aqui? How can I do it? I don't know. Fala, ah, Valentina. E eu vou 사실, ah, não sei o namoro com, tá? Tira ali. Tira ali. Tira ali. Tira ali. Tira ali.